Olá, eu sou Rafael Guerra, pintor tradicional e professor de pintura realista. Eu saí do Brasil para estudar pintura clássica realista na Florence Academy of Art, em Florencia, na Itália. Fui professor na Itália, também em Barcelona, Espanha, Brasil e Finlândia. Hoje, trabalho como artista plástico em meus estúdios na Finlândia e no Brasil. Meus trabalhos já foram expostos em diversos países e tenho obras expostas a importantes galerias e museus, como o Instituto Ricardo Brenan, um dos mais importantes da América Latina. Neste curso, você vai aprender comigo a história da pintura tradicional e todas as etapas práticas para a produção de obras realistas. Que materiais usar? De papéis, lápis e carvão, adidas a óleo e solventes. São oito módulos para você aprender o passo a passo para a produção de uma obra. Do desenho à pintura, passando por natureza morta e retrato realista. Espero você neste curso, que pode ser o pontapé inicial para uma carreira artística. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto